Vou falar um pouco sobre os contratualistas. O que é contratualistas? São filósofos que eram adeptos ao contrato social. O que é o contrato social? É uma metáfora usada pelos filósofos contratualistas para explicar a relação entre os seres humanos e o Estado. O que eles defendiam? Eles defendiam que o homem e o Estado fizeram uma espécie de acordo, como se fosse um contrato, e esse contrato servia para garantir a sobrevivência. Para o Hobbes, os homens precisavam de um Estado forte, pois a ausência de um poder superior resultava na guerra. Segundo Hobbes, o ser humano é egoísta, então ele só se submetia a um poder maior para que pudesse viver em paz e também ter condição de prosperar. Desta forma, o poder se concentrava em apenas uma pessoa para que os homens pudessem viver em harmonia e evitar conflitos e também preservar a propriedade privada. Essa daí é uma das frases do Thomas Hobbes, que ele tem várias frases, mas essa é uma das mais famosas. O homem é lobo do homem, em guerra de todos contra todos. Primeiro viver, depois filosofar. o homem é um espírito, após o homem, não podemos mostrar a sua própria vida, o homem é um espírito, o homem é um espírito. O homem é um espírito,